Tem um no carro. Já vai, Bolts! Bora! Bora! Abri... Banguei bomb. Abri. Peguei um. Abri. Tô mirado o portão. Isso, isso. Bora, bora. Vou plantar. Dá um cover aí. Relaxa. Não estão jogando qualquer coisa não. Tá aqui dentro, hein. Tá dentro do container. Tem uma escadinha do meio. Ah lá, uma escadinha do meio. Tá de alp, eu acho. Tá na esquerda. Tem pra esquerda aqui também, velho. Nossa, eu sou lagado. Bora. Ninguém viu não, hein. Ninguém viu não, hein. Isso aqui é coisa pouca. Ah lá, perdemos a rodada. Tem um no connect aí, ó, velho. Tem corte, tem corte, tem corte. Ah, velho. Ah, aí cês tão de sacanagem, velho. Fudeu. Aí, peça que é só. Reload. Perdeu. Aí. Ah! Você tem que respeitar a história do melhor clutcher do Brasil, porra. Vai se fuder, filho da puta. Foi bom, foi bom. Vou ouvir minha corte que nada desse jogo. Não, mas sério, não tem uma corte aqui. Tem. Já vai, Bolts? Comecei a milagrar, hein. Já vai, Bolts? Comecei a milagrar, eu tô te falando. Vou ter que fazer os rounds de Eagle igual vocês gostam, né? A gente não entra. A gente não entra. Sai da frente, porra. Como é que eu enxergo os bonecos? Ah, mano. Cês ficam na porra da minha frente, caralho. F***. Mano, é headshot, mas não é a cabeça debaixo, é de cima, tá ligado? Ih, mas dúvida se eu não levar um tiro na cabeça da Pixel, eu não morro, hein. Eu também morro, hein. Tá maluco? Acho que é pior do que levar um tiro na cabeça de cima, velho. Olha, eu vou avançar. Eu só avanço, tem essa comigo não, velho. Ah, mano, ó, o cara chegou mais rápido do que eu, tá no meio aí, ó. Ah, me pegou de HE, mano, que porra. Fui crescendo o canal e fui crescendo a... A Jalonca, né? E fui crescendo também o... O Vogal aqui, né? A cada 100 inscritos era um centímetro, teria? Porra, mas é por aí, velho. Mano, não sei... Não sei quando que parou, não, mas parece que nunca para, muito grande, velho. Eu tinha medo, tá ligado? Eu falava assim, porra, 14 anos, eu vou ter pouco tempo para minha pica crescer. Porra, eu acho que quanto mais tempo demora, mais grande pica, porque minha pica é muito grande. O meu player no standoff não melhorou minha gameplay, não? Ah, ele rushou forte, tá todo mundo, fundo. Vai pro B, vai pro B, vai pro B. Mais um varado aí. Mais um varado aí, mais um varado. Último varado, eu acho. Eu tô aqui já. Foi, 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 passei a mil, velho. Tá quase, tá quase. É varado aí, velho, vai pro B, vai pro B. Bora, 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 bê. Vai, vai, vai. É o Lula. Ah, Lula não perco não, velho, na moral. Só se for roubando. Ah, mano, tá miado pra caralho, velho. Que isso, Waco? Vai deixar o no clutch? Olha a foto do Lula. Pera aí, pera aí, pera aí, pera aí. Caralho, mano, é clutch, tá de clutch. Vai tomar no cu, velho. Ninguém veio costa, enquanto. Tem dois CT, dois CT. Peguei meu F. Aí, aí, ó. Ah, que isso, cara. Tá teleportando, velho, esse cara aí, velho. Teleportando demais, não é pouco não, velho. Mano, ele tá teleportando, não é muito esse cara aí. Meu Deus, velho, que agulhominha que dá. Que isso aí, da mágica. Nossa, um gostinho meio azedo, não sei porquê, velho. Mágica bem higiênica, gostei, gostei. Pô, não descarrega não, velho. Aí, foi humildinho. E duvido, hein, se ele passa o meu, filho. Porra, acula. Não, vê o videozinho lá do 28 kill lá. Ah, e eu fiz quantas? Fala pra mim. 12. Tá bom ou não? Porra. 12 barra 4. Tá ruim? Porra. Não, viado. Que isso, tá de cheater, viado? Toma. Eu? Mano, eu acho que tem nego cheater lá, velho. Me deu um varado muito sem noção, viado. Foi eu, cara. Foi eu que desvarei você, mano. Não, papo reto. Clipa aí só depois que você vê ele na live. Aqui de cima, aqui? É, e foi de Igor. Não foi de, tipo, spray, nada, não. Toma, mano. Mano, meu cabelo fica entrando na orelha, mano. Que sensação horrível, velho. Na moral. Ai, tem aqui. Saco. Tem aqui, tem aqui. Parece que é mongol. Tem, tem. Alp, alp em cima, alp em cima. Alp em cima, vai tomar. Vai sim. Tem embaixo já. Tá aqui na porta já. Já vai? Tem o meio, tem o meio. Tem o metálico na porta. Já vai? Boa, mano. Você é monstro, não? Ai, você vê quando o cara é diferenciado, né? Ah, o cara me matou. Padrão, padrão. A Cera tá na boa plantando. Você vê quando o cara é diferenciado, né? Vai tomar no olho do cu, rapá. Esse matou. Quer outra? Eu vou dar outra. Atrás da parede eu fico bangado, Akla. Meu Deus. Pode ir nele também, relaxa. Porra. Aí você me mangou junto, velho. Não, mas ele vai ficar bangado também, porra. Tem aqui, eu acho. Acho que é bem corto. Cuidado do carro aí. Tem, tem. Morto. Morto. Tem lá. Caralho, pinei, hein? Onde que é lá que eu ainda não descobri? Tem três aqui, tem três aqui. Aqui. Onde que é aqui também? Que eu não sei ainda não, mano. Tô tentando descobrir o nome do lugar ainda. Porra. Aqui, aqui, de coelho. Tem na liga, tem na liga. Eu acho que tem na liga. O cara do lado do cara não tá entendendo nada. Foi, foi sim. Claro que foi, não teve assistência nossa? Pra dar. Olha o gorila pulando. Ficou eu e o estúpido agora, velho. Deu bom. Gorila. Bagulho é descontrair. Bota fácil, porra. Tem medo? Esse mapa de dust de merda. Oi. Joga muito. Laga no último. Ganhou. O último lá tem dois. Não joga de USP nessa porra. Ó o cara, não sai da posição, né? Meu Deus do céu. Cala, cara. Ó o Ace, ó o Ace. O teu amigo vai te travar, ó. Olha, puta que pariu, velho. Eu falei que ele ia travar. Agora eles vão chorar pra caralho. Vai tomar no olho do meu cu, porra. Eee? Aí não pode, aí não pode, né? Não pode nem clipar isso aí, senão se... Vazar, mano. Aí fica foda pra mim do meu lado. Pelo que eu te conheço, você é mentiroso pra caralho. Essa porra aí é tudo causada, menor. Aí, eu vou bangar uma perfeitinha, hein? Aprendi essa aí com o RN, menor. Mentira. Aprendi com o JK, mas... Aqui não é a posição. Bora. Se tu não conhecia o rei do imunite... Eu tenho que meter o KD 2.0 aqui pra gente ganhar essa porra. ADR de 104, velho. Puta que pariu, velho. Bora, bora, bora. Essa aqui, eles sempre dominam em dois. Então, eu mato um e o outro não vou. Passou só um, passou só um, passou só um. Bora, 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 bora. É que sou eu, porra. Smoke a mão, smoke a mão. Bom, bom, bom. Deixa eu caber, pode ir. Ah, morri na smoke. Nem sei da onde, só morri na smoke. Ah, vai tomar no cu. Jogo muito esse jogo aqui, velho. Ah, é por tomar no cu com vocês, velho. Ah, é por tomar no cu com vocês, velho. Ah, é por tomar no cu com vocês, velho. Ah, é por tomar no cu com vocês, velho. Ah, é por tomar no cu com vocês, velho.